Olha, mudando de informação aqui, a gente vai falar ainda sobre segurança pública, mas numa outra esfera. Porque a Secretaria de Estado de Segurança Pública apresentou um balanço sobre a apreensão de armas neste ano de 2018. Acompanhe a reportagem que eu mesma fiz. Põe na tela. Segundo dados do núcleo de pesquisa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, nos últimos quatro anos, mais de 4 mil armas de fogo foram apreendidas. A maior quantidade foi obtida em 2016, quando 1.240 armas foram recolhidas. Em 2017, foram 1.202. Já este ano, até o mês de novembro, 819. Boa parte tirada de circulação pelo Batalhão de Rádio Patrulha da PM. De acordo com o comandante da RP, as apreensões influenciam para outro fator, a diminuição no número de homicídios e prática de outros crimes. Um número bastante expressivo, um número positivo. É um trabalho feito pelas polícias do Estado de Segipto. A Polícia Militar e a Polícia Civil, um trabalho conjunto, integrado. E eu considero positivo, porque cada arma de fogo dessa, retirada de circulação, deixou de vitimar o cidadão. Então, é um dos objetivos nossos. É isso, é ir às ruas, retirar essas armas e diminuir, ou caminhar para que cesse o poder de letalidade das mãos de pessoas erradas. As armas vêm de outros estados, como Bahia, Alagoas, através de traficantes que encontram facilidades nas divisas de Sergipe. As armas têm destino certo, mãos de traficantes. É uma orientação nossa, diária, para que os nossos policiais vão às ruas fazer a apreensão de arma de fogo. É uma das nossas missões principais, é buscar arma de fogo. Por quê? Porque a arma, ela mata, logicamente. Então, ela serve na mão de um bandido para assaltar e serve também para matar. Em uma análise do Atlas da Violência, feita em 2016, Sergipe aparecia como o estado com a maior quantidade de homicídios praticados por arma de fogo. O índice chegou a 85%, no comparativo com outros estados brasileiros. De cada 10 homicídios no estado, 8 são praticados com o uso da arma de fogo. Em uma nova pesquisa da SSP, com 16 cidades consideradas as mais violentas, o município de Itabaiana aparece como um dos maiores problemas. 89% dos casos de assassinatos são com o uso da arma de fogo. Aracajô aparece em segundo lugar, com 80%. Geralmente, os casos envolvem tráfico de drogas ou vinganças. Quando a gente analisa que aquele homicídio tem uma motivação vinculada a drogas entorpecentes, sobe esse percentual do crime de homicídio praticado pela arma de fogo. Quando a gente tem uma motivação, por exemplo, vingança, discussão, briga, passional, tende a reduzir esse percentual da arma de fogo e sobe consideravelmente a morte praticada por arma branca. A gente tem identificado isso. Em se tratando de homicídios, os dados mostram a diminuição de 10% quando se analisa o período de janeiro a novembro, entre os anos 2017 e 2018. Mas, nos últimos meses, a diminuição não se mostra constante. Em setembro, foram 56 mortes. Já em outubro, houve um aumento de 23%, neste caso, 69 assassinatos. Em novembro, foram menos dois homicídios que no mês anterior. A gente acredita que seja um trabalho interligado, um trabalho de integração entre COP, DENARC, DHPP, delegacias de município. Há reuniões semanalmente aqui na Secretaria de Segurança Pública, detectando essas manchas, esses locais onde a deflagração é maior, e um trabalho muito forte nessas áreas e um trabalho articulado, um trabalho integrado. Polícia civil, polícia militar, especializadas, metropolitanas, delegacias de municípios. Acredito muito nesse trabalho integrado da polícia. E por isso que nós estamos com uma redução a nível nacional, quando a gente faz o comparativo com outros estados, uma redução considerável. Também segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em 2018, até o mês de novembro, houve uma redução de 10,3% no número de homicídios. O repórter Marcos Couto conversou sobre este assunto com a delegada Viviane Pessoa, coordenadora geral das delegacias da capital. Uma boa notícia para a sociedade sergipana. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, o índice de homicídio diminuiu referente a outros anos. No total, cinco. A delegada de polícia e coordenadora das delegacias da capital, Viviane Pessoa, traz informações sobre esta boa notícia. É verdade. Nos últimos cinco anos, a gente atingiu a menor taxa, esse ano agora, de 2018. E isso é resultado de um trabalho forte que vem sendo feito de integração entre as forças de segurança. Então, a gente faz um trabalho casado com a Polícia Militar. Na Polícia Civil, a gente deu um reforço na parte de inteligência, trabalhando com o departamento de homicídios e de narcóticos e com as delegacias de área dando suporte. E esse trabalho, ele foi todo acompanhado pelo secretário de segurança no grupo de gestão operacional, que é uma reunião semanal com os gestores. Identificando a mancha criminal, é atacado o ponto onde está precisando de um trabalho mais forte da polícia. E dessa forma, a gente conseguiu ir reduzindo os índices desde 2016. Então, vimos com a redução em relação a 2016 de 30%, em relação a 2017 de 10%. E nisso, quando a gente faz um apanhado ano a ano, a gente atinge a menor taxa dos últimos cinco anos. Então, a gente só teve uma taxa equivalente em 2013. Então, isso é um resultado de que, realmente, a gente está conseguindo encontrar o caminho. A gente está tendo o apoio da população, através do Disco Denúncia, através desse suporte que a Impensa nos dá, quando traz a informação para que a gente apure melhor. E, assim, a gente está conseguindo, realmente, melhorar os índices. Então, é uma notícia positiva para a gente começar o ano, dizendo à população sergipana que continuaremos nos empenhando para reduzir ainda mais e para trazer aquela sensação que todo mundo espera, de estar na porta de casa sem medo. A sensação de segurança que o sergipano sempre almejou. Isso significa dizer que 2019 vem com novidades e com reforços? A gente sempre fica avaliando de que forma podemos melhorar a segurança. É um estudo diário. Essa reunião semanal traz todos os gestores que podem, realmente, atuar de uma forma mais contundente para que os resultados melhorem. Então, a gente precisa sempre estar se renovando. Na parte de inteligência, se a gente não se atualiza, o crime começa a vencer. Então, a gente tem que, realmente, investir na parte de inteligência. E, dessa forma, a gente tem trabalhado buscando alternativas, buscando caminhos, vendo onde está acertando, corrigindo onde a gente não conseguiu acertar e ouvindo muito a população, que é quem traz a resposta do nosso resultado de trabalho. Então, a gente agradece esse trabalho integrado entre as forças de segurança. E aí, a gente fala da polícia civil, polícia militar, da Força Nacional, que nos dá suporte, das guardas municipais. E também o trabalho que vem com esse suporte que a população nos dá, através dessa ferramenta maravilhosa, que é o Disque Denúncia, através desse compromisso que a imprensa tem com o trabalho de segurança pública. E é por isso que Sergipe sempre se destaca na elucidação de crimes, em acertar os caminhos para trabalhar as questões de segurança. E a gente tem, assim, ficado muito feliz de conseguir reduzir os índices. Delegada Viviana Pessoa, muito obrigado pela sua entrevista. Direto da ASCOM, da SSP de Sergipe, Marcos Couto. Olha, e para falar sobre esse assunto, a redução de homicídios, as apreensões aqui no Estado de Sergipe nos últimos quatro anos, eu estou aqui com o Coronel Yunis, que é o nosso especialista em segurança pública. Bom dia, primeiramente. Acordou cedo hoje, Coronel. Acordei cedo para dar uma força ao balanço geral amanhã. É, ótimo. Vamos falar primeiro sobre as armas, as apreensões de armas. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, nos últimos quatro anos, mais de 4 mil armas foram apreendidas e só este ano, até novembro, mais de 800. Isso é um número significante realmente? Sim, é um grande número. Mas me causa, Jéssica, algumas preocupações no tocante ao número de apreensões de armas no último ano. Ele vem significativamente caindo. E aí a gente começa alguns questionamentos. Como? Que com a redução do número de apreensão de armas neste último ano, a gente tem conseguido também realizar a redução do número de homicídios. Lógico que existem outros fatores que fazem com que a redução do homicídio possa ocorrer. Dentre eles, a questão do encarceramento. Ou seja, se a polícia realizou mais prisões de homicidas, consequentemente nós teremos também uma redução do número de homicídios. Agora, existem outras situações que precisam ser analisadas antes de qualquer momento de comemoração. Primeiro, como estão sendo realizadas essas notificações? Foram da mesma forma em 2016, 2017, 2018? Porque isso é importante, porque nós iremos nortear as atividades de segurança pública. Então, esses são alguns questionamentos, algumas perguntas que ficam em aberto, até para que a própria secretaria possa trazer as informações para toda a sociedade, não tão somente os números, porque as pessoas precisam estudar, precisam conhecer segurança pública, para que possam saber como pedir ter uma melhor segurança pública. Então, isso são alguns questionamentos importantes, para que a gente possa ter, sem dúvida alguma, uma melhora significativa. A questão das informações, da coleta de informações, como são feitas as notificações, esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque existem outros estados da federação que o fizeram de forma equivocada, falando sobre número de eventos, e isso traz para aquele estado uma falsa, entre aspas, né, Jéssica, uma falsa notificação. Ou seja, o que seriam, num determinado local, cinco homicídios, é colocado como um único evento. E isso vai mascarar. Não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Então, a gente precisa ter essa preocupação, para saber como foram feitas essas notificações também. Agora, tem dados aqui também, da Secretaria de Segurança Pública, referente ao mês de novembro deste ano, comparando com o mês de novembro do ano passado. O ano passado, foram 108 mortes, assassinatos, homicídios. E este ano, no mês de novembro, também, 66. A redução foi de 38,9%, menos 42 casos. É uma diferença muito grande. Muito grande, né? E quando a gente observa que há uma oscilação, por exemplo, do mês de setembro para o mês de novembro, né? Que os números foram bem abaixo, né? E num segundo, no mês de novembro, esses números têm uma crescida significativa, isso precisa, sem dúvida alguma, ser estudado. Pois, se essa coleta de informações estiverem sendo feitas dos mesmos moldes em anos interiores, né? Do que nos anos anteriores, precisamos mais do que nunca que Sergipe passe a ser um modelo nacional. Porque isso, sem dúvida alguma, é algo atípico, fora de qualquer estudo sobre segurança pública. A gente vai dar uma pausa. A gente volta a falar, então, sobre a segurança pública. A gente estava falando sobre essa disparidade, né? Muito grande que vem acontecendo. Agora, tem crimes ainda, homicídios, que não foram elucidados, né? É, isso é um grande problema, principalmente para a família, Jéssica, porque as pessoas desejam ter as informações, né? E o homicídio doloso, que é aquele que há intenção de matar, para que se possa combater esse tipo de crime, precisa-se trabalhar, primeiramente, na elucidação. E, no segundo momento, na prisão dos elementos. Então, a gente tem uma característica em Sergipe, que aqueles que cometem crime, geralmente são o mesmo grupo de pessoas. Então, quando você retirar essa pessoa de circulação, você estará elucidando 3, 4, 8, 9 crimes. Por isso, a importância de um trabalho de encarceramento, que algumas pessoas não são favoráveis. Acham que aqueles que cometeram um crime, passam um pequeno tempo e acabam retornando para o meio da sociedade e acabam a cometer outros crimes, fazendo com que nós tenhamos uma estatística negativa para o nosso Estado. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor fizesse um balanço da segurança pública no ano de 2018. Nós tivemos melhoras? Olha, Jéssica, quando a gente observa que o mais importante da segurança pública é trabalhar com a prevenção, eu digo que nós, talvez, não tenhamos uma melhora significativa. Não pela atividade realizada pelos policiais, mas sim pelo investimento que é necessário se fazer dentro da área de segurança pública. Nós tivemos, durante o ano anterior, uma perda significativa de mais de 50 viaturas. Então, isso se faz necessário para um trabalho de prevenção. E o mais importante para a sociedade é a prevenção, porque a sociedade não quer que o crime ocorra. Virmos, posteriormente, trabalharmos na elucidação, não é a solução para uma sociedade que seja segura, efetivamente. Então, precisamos, mais do que nunca, termos investimento em prevenção. Isso quer dizer mais concurso público, mais policiais na rua, mais equipamentos para os policiais, para que não somente os policiais estejam fazendo um trabalho sobre-humano para buscarmos uma sensação maior de segurança para a sociedade. Coronel, muito obrigada pela sua presença aqui no Balanço Geral. Amanhã, volte outras vezes, viu? Com certeza. Feliz ano novo para você. Obrigado, Jéssica. Feliz ano novo.